Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom. Convocando aqui os nossos comentaristas, o nosso time de comentaristas, Walter Casagrande, já vai chegando por aqui, o Ronaldo Fenômeno, os dois já estão por aqui chegando. Olha, tudo pronto? Música 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu vou dizer, quem fecha com bomba Pet é, quem fecha com Bomba Pet. Vamos perder o gol, vamos perder o gol, vamos perder o gol, 100% atualizado, é rude, abre o gol. Autoriza o árbitro. O que é a beleza? O jogo é bom, o jogo é duro. Aí a tentativa de toque de bola. O árbitro marca a falta. Mas não seria lanche para cartão essa foto? Era para cartão, foi driblado, e aí parou a jogada, é o antejogo. Toque de cabeça. Com calma, bota a bola no chão, vai se impondo, vai editando o ritmo do jogo, tem que ter calma, paciência, ter muito mais técnica. Foi marcado no escanteio, cruzamento, vem bola para a área. Bola cruzada fechada. Bola de batido! Teve a chance, aliás, foi a chance mais clara. Aí jogou na área. Corte de cabeça. Toque de cabeça. Olha, toca do lado. E olha só a torcida, fica sem camisa, amigo, tá frio. Tão que tem mais com frio lá, né? É verdade, cada um, né? Se o cara gosta de sofrer com frio, tá meio de 15 e grossa, ele gosta de ficar sem camisa. O jogo é bom, o jogo é duro. Ele insistiu e cometeu a falta. Ele faz o toque de lado. O tempo vai passando, vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Casa grande. O jogo deu a impressão que o trago para rasgar, para definir. Você mesmo disse que nos outros jogos fez nenhum início. Agora, apesar da aposta de bola ser muito maior, o jogo é difícil, né? Jogo é difícil. A aposta de bola é lateral, né? Então joga muito bola para os lados. Por isso que tem a aposta de bola. Também não correu risco algum, que ele também não criou. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. Que vem tocando bola. Aí aponta o Arthur em cima da marca dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro tempo. Faz a grande. Autoriza o árbitro. Mexendo a bola. 45 minutos. Primeiros movimentos no segundo tempo. Olha o cruzamento. De cabeça. Ele bate bem para o gol, hein? Ele bateu demais quando ele quis. Olha o gol! A vitória. A vitória. A vitória. A vitória. Alegria do Senhor! Alegria do Senhor! Alegria do Senhor! Aí vem eles! Alegria do Senhor! Alegria do Senhor! Isso correr atrás do prejuízo, né? Tá perdendo o jogo, tá tendo uma boa posse de bola, mas não tá chegando ao gol do... Então eles tem que fazer uma mudança radical pra tentar chegar no empate. Passou tirando tinta na praga direita, fez certo em bater. Vai mudando o time, vai tornando o time cada vez mais ofensivo. Técnico... Tem a chance, Abrius faz parte pro gol! Tira de lá! Abriu na ponta! Chegou de carrinho... Mais um toque! Mais um toque! Que foi feito por ali! Aniversário de muito livre, ele sabe o que faz com a bola! Tira de lá! Toque de cabeça! Vai incendiar o jogo! Toque de cabeça! Toque de cabeça! E abriu na ponta! E é marcada a falta ali! Numa posição... Bebeu na ponta! Pega de cabeça! Pega de cabeça! Pega de cabeça! Fora pelo estilo de meta. Tira de lá. Eu tenho que mostrar muita personalidade para buscar esse empate. Aponta o centro do campo. Final de jogo. Ganha por 1 a 0. Já podia até ter feito mais.